Ô Dri, tá no YouTube, hein? Ô Dri, grava pra nós aí, grava aí, por favor. Aê, 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 pessoal. Mais um dia aí, mais caixas que chegaram aqui. O que mais? O que mais que eu posso falar? O que eu posso falar, Dri? O que pode falar? Ó, vou falar aqui, hoje tá chegando o crepúsculo morcego, talvez. Talvez amanhã chegue mesmo, mas semana que vem é com certeza. Mas o crepúsculo tá chegando. Chegaram caixas aqui, vamos abrir as caixas, Dri? Vamos lá. O que você acha que é? Vai ser uma boa surpresa. Vamos ver, ó, pelo coisa que é por mim, hein? Caixa box. Caixa box. É, é o que eu falei, é um box, comprei nada, mas eu tô vendo um box do cara que comprou. Ah, um box da loja aqui, que louco, mano. Um monte aqui, ó, ai, que da hora, ó. Dragon Ball 19. Como é que era o nome desses caras aqui, ó? O Super, como é que é? É, Super Equipe Gneal. É, é, as Gneal, Forças Especiais Gneal. Isso. Oh, Ramal 7. Ramal 7. Olha, High Republic, é o 3, eu vou falar. É o 2 ainda. Ah, não, aqui, esse é o Adventures. Ó, High Republic Adventures, tá aqui, ó, o número 2, tá aqui. Hanako Kun, 12. Hanako, chegou 12. Spy vs Family, número 8. Númer 8. Vamos ver, o que que é isso aqui? É o Batman. Oi, o Batman Especial, o Bandoleiro. Ó, que da hora, hein? Da hora. Você tá fazendo essa coleçãozinha dos Batman Especial, Adri? Não, não tô, não. Ah, é da hora, eu tenho quase todos, eu acho. Que é do Wildcats, o Bandoleiro. Ah, é? Do Wildcats. Ah, é verdade. Nossa, o Ian. Porra. Ó, o Batman 4, chegou aí, ó. Que louco, hein? Aqui, o Secretos do Sinal. Ah, isso aqui era esperado por todo mundo, hein? Grande design. Ah, e aí, reimpressão do volume 1. Tem aqui na loja Monstra e tal, logo, logo, vai tá no site. Mas se você não correu no site ainda, vem aqui na loja e pega, entendeu? Porque na loja é o bagulho que tem. Então tá aqui, ó, vai tá com 20% de desconto, tá bom? E aqui também temos o Demolidor do Frank Miller volume 1. De novo. Ai, que delícia. Essa aqui é uma coleção que eu tenho os três, tenho o Eléctro, tem as outras paradas, eu adoro. Aqui é mais Dragon Ball, então vamos abrir outras coisas. Milherzinho top. Top. Cadê? Tá pra cá, tá pra cá. Vem, André. Ó cá, ó cá, ó cá. Vamos ver. Essas caixas aqui é da Estoura Conrad. Oh, My Arena Belle volume 2. Oba! Ué, mas cadê o box? Segundo volume, fecha. Segundo volume. Ó, o Cosplayers, que legal. Cosplayers, muito legal. Fantasia na Vida, Dash Shaw. O Dash Shaw fez o umbigo sem fundo, né? Da Companhia das Letras. Sim. É legal pro caramba. Ó, My Arena Belle 2. Aqui, ó, táxi. Táxi. Também chegou. Histórias Passageiras. Porra, muito legal, hein? Tava elogiando na rede social a adaptação que fizeram do nome. Por quê? Qual que é o nome? Não, é táxi, aí o subtítulo é um ou outro, eles colocaram esse daí. Histórias Passageiras. Ah, Histórias Passageiras, legal. Pra dialogar. Ué, mas agora eu tô meio encafifado, cara, porque... Cadê o box? My Arena. Dá uma ligada lá na correde, cadê o box? Ah, e aqui é reposição de títulos que, ó, esse título aqui ganhou o Eisner esse ano. Melhor graphic novel, sei lá. É... E também o... Aquele da França. O Angoulême. O Angoulême. O Angoulême, é, porra. O Stuck Hubbard Baby é sensacional. Esse gibi aqui, a arte dele é... Vamos mostrar a arte pra galera aí. A arte desse gibi é muito foda. Olha isso aqui. Olha, é quase um pontilhismo. Que o Howard Cruz faz aqui. É muito legal. E é sobre um cara, é... Que se descobre gay nos anos 60, 70, em... Nos Estados Unidos. No meio daquela revolução, é... Tava tendo os... Os protestos raciais e tal. E aí, puta, é muito foda esse gibi. Eu lembro quando chegou, eu li... Eu li ele parcelado, assim. Porque tem não só muita coisa pra ler, mas você fica muito imerso na história. Sabe, é... Muito, muito lindo mesmo, assim. Carregado. Carregado, por isso tem... Coisa boa. E outro que eu ainda não li, mas tô louco pra ler. Que é o Partido dos Panteras Negras. Voltou aqui pra loja. Tá? Tava esgotado, acabou de voltar. E vamos... Vamos ver cá que chegou mais coisa ainda, Adri. Chegou mais coisa. Reposição... Do Love Story, do meu amigo Alcimar Frazão. E do Lobo. Que agora é o... Que agora é o... O cara à frente da editora Brasa. Que vai lançar só o gibi. Brazuca mesmo, né? Brasa, o nome é Brazuca, né? Coisa foda mesmo. Porra, muito bom. Esse gibi é muito foda. E também chegou a reposição do Brega Story. Tá? É... Que mais? Que mais que eu posso adiantar? Bem, eu posso adiantar que... A felicidade... Ela está por aí. Você nunca vai ser feliz pra sempre. E você nunca é sempre feliz. Mas tem dias que você está feliz. E tem dias que você está menos feliz. Mas o importante... É manter a felicidade acima de tudo. E uma das coisas da felicidade... É o fronteira híbrida do Luigê. Que está aqui na mostra também. Essa capa aqui... Na moral, eu acho que é uma das melhores... Mais bonitas capas que eu já vi na vida. É... Faz o seguinte... Vamos ver contra a luz. Tem um verniz localizado. Só nos capos de vidro aqui. É... No muro. Parece um tiranossalo Rex. E esse livro é muito doido, assim. Porque ele tem quadrinho. Aí tem umas... É... Recortes de jornal. Tem cena que é no teatro. Olha que louco. Esse livro é extremamente maluco. Se vocês curtirem a ideia... Comenta aí... Se a gente deve trazer o Luigê... Para fazer uma sessão de autógrafos aqui na mostra. Um bate-papo. Ou algo parecido. Tá? Também chegou do Otto. Nem do eu. Nem das inventadas. E do Marcio Paixão Júlio. Meu amigo Crash 13. Tá? Gibi doideira. Então... É meio que isso, Duri. Vamos só mostrar essa mesinha aqui. Maravilhosa. Essas coisas maravilhosas. E agora, Duri, me empresta esse celular aqui. Manda um recado para a galera, Duri. Ah, recado? Recado. Sejam legais uns com os outros. Aê! Se a gente for legal um com o outro, o que acontece? A felicidade se propaga. O mundo melhora! Uh! Uh! Uh!